Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Renatão Boiadeiro, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. Olá, começamos o programa Terra Pecuária de hoje em uma edição especial, pois já entramos em contagem regressiva para o terceiro de olho nas estrelas. E para falar de animais com alta produtividade a campo, tem que ser com o mestre do Zebu, seu José Humberto Villela, da Fazenda Camparino. Música 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 Entramos em ritmo de contagem regressiva. para o terceiro de olho nas estrelas, os grandes criadores do Brasil, reunidos nesse encontro, que tem uma programação aí de cinco dias. E a Fazenda Camparino, que sempre vem como promotora por ser patrocinadora do Terra Pecuária, participa aí na etapa de Fêmeas Nelore e na etapa de Cindy. Seu José, queria que o senhor falasse um pouquinho do que vocês vão levar para esse evento, vem animais diferenciados, né? Três cenas boas, essas três cenas que estão indo para o Leidão já foram doadoras da Camparino. Eram doadoras da Camparino. São vacas que já deixaram muita produção, então que o festival Leidão está vendendo. Na viatura do Leidão, que é de sete de fevereiro, né? Às oito horas da noite, canal do doido. Isso mesmo. Seu José, uma coisa que a gente sempre fala em entrevistas é sobre essa importância das famílias, essa consistência. Então, essas fêmeas apartadas, elas trazem isso, né? Porque foram testadas e provadas. Nós estamos levando uma vaca que eu acho linda. Uma vaca que é filha da Bezendim, que foi uma das matriagens que ajudou a fazer o rebanho da Camparino. Como campeão. Uma vaca muito bonita, uma vaca volumosa, muito facial, muito forte. Uma vaca bem interessante, né? Dá para a pessoa fazer muita coisa com ela. Traem uma filha do Fenôme, que é um filho da toalha com campeão também. Uma vaca mais nova, mas muito boa. E estamos levando uma filha do Coronel também. Uma vaca bem expressiva de racial e boa matriz. E no cinto eu estou levando duas vacas preias, que já foram coletadas aqui na Camparino. Duas vacas bem interessantes. É isso, gente. Terceiro de olho nas estrelas. De 27 a 3 de março, a Fazenda Camparino é uma das promotoras desse evento. Mais informações na etapa Nelore, com a Programa Leilões. E na etapa Cinde, com a Connect. Também com as assessorias. Carvalho Acessoria, Bula Acessoria, Dueto. E a gente espera a todos. Até lá! E prosseguimos, porque o evento que vai reunir os melhores criadores do Brasil está chegando. É o terceiro de olho nas estrelas, minha gente. Acompanhe agora o convite de João Antônio, da Seleção V3. Gostaria de convidar a todos os amigos, criadores de Nelore Pinto. Que gostam do Nelore Pintado. Que acompanha essa edição do leilão de olho nas estrelas, do meu grande amigo Flávio Venâncio. Esse ano, no dia 1º, o leilão de embriões, pela transmissão do canal do Boi. Um leilão de AV3 Genetics vai participar com o que tem de melhor. Com pacotes de embriões das melhores doadoras. Embriões provados, que já tem nascido no mercado, que tem dado resultado. E no dia 2, nós vamos participar com embriões da melhor vaca que hoje tem no plantel da V3. Tem na bateria da V3 Genetics, que é a grande idolatria FIV V3. Que é uma filha do LAC na trama. Ela só tem produzido animais de exceção. Mãe do grande moderno FIV V3. Esse touro destaque hoje da bateria da Alta Genetics. Então, é um leilão imperdível. Todo mundo vai ter que focar nesse leilão pela qualidade que todos os convidados têm levado. Vai levar pelo prestígio do nosso amigo Flávio Venâncio. Pelo prestígio do Terra Pecuária. Desse programa que vem evoluindo. Dessa equipe que sempre vem melhorando. E vem ajudando a pecuária. E vem ajudando o processo seletivo de todos os criadores. Então, está aí o nosso convite da V3. Que todos possam acompanhar esses dois dias de leilões. Com certeza, Flavinho. Sucesso total. E o Terra Pecuária fica por aqui, mas volta após os comerciais. É já, já, minha gente. Não saia daí. Fazenda Jacaminho. O caminho para a alta produtividade. Olha o compromisso desse grupo de criadores. Mostrando a força da pecuária ponjante brasileira. Um dos grandes eventos do ano. E que reúne grandes criadores, grandes amigos. Os principais criadores do Brasil estão presentes aqui nesse leilão. Fora, Adriano. Fora, DJ. Quebra fundo, DJ. A primeira vez que vende uma matriz acima de 10 do Marborei. É a primeira vez para mudar a história. Para mudar a história. A revolução do memória e moderno está aí. Um dos grandes touros produzidos ultimamente pela Camparino. O touro que faz parte da bateria da alta está aí. E que Deus, Adáudio, que o clone dela produzisse igual ela. É freguês do fenômeno. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Olha só, esse é o Nelson Bezerra representando o Masterboy. Valeu pela participação, Nelson. E fica por aqui, porque agora você vai acompanhar a Cíntia Vieira da Dueto Consultoria em um convite super especial. Olá, pessoal. Passando para convidar vocês para o terceiro de Olho nas Estrelas. Os principais criatórios do Brasil estarão participando conosco nessa grande edição. E a Dueto está à sua disposição de 27 de fevereiro a 3 de março. Para você procurar os lotes, indicações e informações. Canal do Boi, programa Leilões, Dueto Consultoria, Carvalho e Bula Assessoria. Vem com a gente. E continuamos, porque tem mais convite para o De Olho nas Estrelas chegando por aqui. É o nosso parceiro Carlota, da programa Leilões. É uma satisfação para nós, da programa Leilões, estarmos participando da terceira edição do De Olho nas Estrelas. É um evento promovido pela Terra Pecuária e pelo Canal do Boi, que acontece esse ano, dia 27 de fevereiro até o dia 3 de março. Todos os eventos transmitidos pelo Canal do Boi. E não só transmitidos, também nós vamos recepcionar os amigos lá no Espaço Gourmet, que fica dentro do Canal do Boi, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa equipe da programa Leilões está inteira à sua disposição para agendar sua participação ao vivo, reserva de hotel e tudo mais referente ao Leilão. Em breve, no site da programa, nós vamos ter os catálogos de cada dia e as informações inerentes a essa semana inteira, que acontece de 27 de fevereiro a 3 de março, com a participação dos mais importantes criadores desse país. E seguimos com mais informações para o terceiro De Olho nas Estrelas. Chega para cá, Silvestre do Carmo, da Conecte Leilões, em mais um super convite especial. Eu estou aqui com Silvestre Marinho do Carmo, nosso grande parceiro da Conecte Leilões, porque, claro, a gente começa agora esse ritmo de preparação e muita expectativa para o De Olho nas Estrelas, Estrelas do Cinde, que será no dia 3 de março. Muita ansiedade e a gente sabe, é muito gostoso ter essa parceria com a Conecte, que a gente admira tanto. Pois, com certeza, a gente está indo para a terceira edição, e a responsabilidade cada vez mais aumenta, porque nós fizemos o primeiro, foi excelente, o segundo bateu as expectativas e agora a gente está indo para o terceiro. E pelo que eu estou vendo aí, pelo trabalho que está sendo feito com o Terra Pecuária, junto com os parceiros, com os criadores, e com a Conecte Leilões, junto com o Canal do Boi, eu estou vendo que vai vir muita coisa boa aí. Então, vocês, amigos criadores, dia 3 de março, a gente começa o ano da raça Cinde com o pé direito. Então, não perca, já anota na agenda aí para não esquecer. A agenda do Cinde para 2023 vem muito forte, e começa forte já no grande leilão, na terceira edição, do Dia Olho das Estrelas, Cinde. Anota aí, 3 de março, transmissão, Canal do Boi. E claro, mais informações com a Conecte Leilões e Carvalho Acessoria. Aguardamos todos vocês. Está chegando, minha gente! Você não pode ficar de fora de nenhum dia. Então, já anote aí na agenda do dia 27 de fevereiro a 3 de março. Mais informações, acesse o nosso site terrapecuária.com.br. Terrapecuária acabou, passou voando, mas você pode continuar sintonizado na nossa programação, só acessar as redes sociais que estão aqui na sua tela. Beijo grande para você e até a próxima edição. Tchau! Terrapecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Renatão Boiadeiro, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, Metra Industrial, Cinde Castilho, Cinde Porangaba, Felipe Cury, Cinde Jota França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção.